O prefeito de Novo Hamburgo, Luiz Lauermann, assinou na tarde de segunda-feira, dia 24 de março, o contrato que garante o repasse de 13 milhões para a construção do anexo 2 do Hospital Municipal. A assinatura ocorreu no gabinete do prefeito, no nono andar do Centro Administrativo Leopoldo Petri, juntamente com os representantes da Caixa Econômica Federal. O investimento foi conquistado junto ao governo federal, sendo que 1 milhão é contrapartida do município. É, de fato, a assinatura que acabamos de realizar deste convênio, Prefeitura de Novo Hamburgo, Caixa Econômica Federal, governo federal, 13 milhões de reais para a construção de mais um anexo do nosso Hospital Municipal. Novo Hamburgo, que tem o hospital com o maior número de leitos entre os hospitais municipais do Rio Grande do Sul. Nós teremos neste novo anexo um centro de imagens, ampliando a capacidade da realização de exames, de diagnósticos, é a realização com a ressonância magnética e vários outros procedimentos de exames, atendendo ainda mais a nossa comunidade, inclusive as cidades vizinhas, que buscam um atendimento no Hospital Municipal de Novo Hamburgo. Este mesmo anexo terá a construção de seis salas cirúrgicas, com as quais nós poderemos ampliar significativamente o número de cirurgias eletivas. E assim, também teremos a implantação de 70 leitos neste novo anexo. Portanto, o nosso Hospital Municipal, que tem 66 anos, com este anexo em 8 anos, nós dobraremos a capacidade de atendimento, de procedimentos, de capacidade de realização de procedimentos cirúrgicos e de exames ambulatoriais e exames para diagnósticos, principalmente estes exames que, fora do sistema único de saúde, acabam custando muito valor, assim como as cirurgias. E assim, nós vamos continuar trabalhando de forma decidida, de uma maneira extremamente capaz, resolutivamente, ampliando a capacidade e a realização de atendimentos da saúde da nossa população. O convênio possibilitará a ampliação direta dos serviços de saúde, como exames e diagnósticos, com seis salas de cirurgia e outros 70 novos leitos. O superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Mário Bom, saudou a Prefeitura pelo momento. A Prefeitura de Novo Hamburgo está demonstrando novamente que tem políticas públicas e que está empenhada em trazer recursos para a cidade. Nós da Caixa Econômica Federal conseguimos trabalhar onde o terreno é fértil. E aqui em Novo Hamburgo o terreno é muito fértil, apontou o Mauro. Na verdade, como eu falei aqui na nossa assinatura, eu acho que é um momento oportuno de falar em qualidade de vida. E qualidade de vida sem saúde não existe. A expectativa que as pessoas têm quando precisam da saúde, e hoje mais de 100 milhões de brasileiros dependem só do SUS, é muito grande. E na hora que você precisa, você trata a saúde sempre como um pronto-socorro, como uma emergência. Então é importante planejar a questão da saúde, para que quando tem a emergência de cada cidadão, o planejamento funcione e os hospitais estejam em condições de atender. Então hoje você está assinando um contrato com a possibilidade de aumentar em 70 leitos um hospital no município como Novo Hamburgo, realmente é motivo de satisfação e é motivo de alegria. A Caixa tem na sua principal missão ser o principal agente de políticas públicas do governo federal. Só que a prioridade de ser um hospital, infraestrutura, saneamento ou moradia, lógico, é do gestor público local. Nós estamos atuando aqui na parceria com a prefeitura em muitas áreas, praticamente em todas essas que eu falei. E logicamente, quando você chega no momento de assinar um contrato como esse, de praticamente 12 milhões de reais de repasse a fundo perdido para a comunidade, é um motivo de realização. O anexo 2 do Hospital Municipal contará com os seguintes serviços. Térreo, centro de diagnóstico por imagem, constituído por ressonância magnética e raio-x telecomandado. Mammografia, eletrocardiograma, eletroencefalograma, tomografia, ecocardiografia e ultrassonografia, concentrando em um único local todos os serviços de diagnósticos e ampliando o número de exames ofertados. O pavimento 2, centro cirúrgico constituído por seis salas de cirurgia, sala de recuperação pós-anestésica com 18 leitos e sala de espera para acompanhantes. Com isso, será ampliada a capacidade de cirurgia eletiva, como hérnia, ginecológica, traumato e ortopedia, entre outras. O pavimento 3, UTI adulto com 20 leitos, sendo dois leitos de isolamento e o novo centro de material esterilizado. O pavimento 4 contará com serviços de cardiologia com alta complexidade, hemodinâmica, serviço de endoscopia digestiva e respiratória e mais 18 leitos de internação. E para finalizar, o pavimento 5, que contará com a unidade de internação 40 leitos.